Como montar uma carteira de investimentos para acumular o patrimônio financeiro de 100 mil reais. Esse é o primeiro vídeo de 3 vídeos que eu vou mostrar pra você como montar uma carteira passo a passo, com pouco dinheiro, bem pouco. Você vai investir menos do que 100 reais, todo mês, com o objetivo de alcançar 28 mil reais. 100 reais por mês pra alcançar 28 mil. Se continuar com essa carteira e investindo 100 reais por mês vai chegar em 68 mil. Depois em 153 mil, 332 mil, 709 mil e depois finalmente no seu primeiro milhão. Nesse caso um patrimônio suficiente pra poder você realizar um grande projeto. Quem sabe abrir uma empresa, uma loja, um comércio. Ou também projetos que não são de empreendedorismo, são projetos pessoais. Como por exemplo aposentar mais cedo pra poder curtir a vida recebendo renda mensal. Comprar um terreno, uma casa própria, fazer uma viagem pra Europa. Faça o que quiser com seu patrimônio. Bom, então vamos logo pro vídeo porque eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, nos próximos dois que eu vou colocar, você vai ter tudo o que precisa pra poder começar seu projeto. Seja pessoal ou de empreendedorismo. Olá pessoal, eu sou o Bruno. Se você não me conhece, eu falo nesse canal sobre gerar renda passiva. Viver de rendimentos com seu patrimônio. Pra isso, é claro, você precisa investir. Comprar ações, fundos imobiliários, poupar todo mês e investir seu dinheiro. Eu conto toda a minha jornada aqui, se você não me conhece e tá interessado em fazer uma jornada igual a essa. De se aposentar mais cedo, receber renda todo mês, como eu já recebo, se inscreva no canal. Então, indo direto ao assunto, falando sobre uma carteira de investimentos. Bom, as carteiras de investimentos podem ter várias finalidades. De curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Para projetos de curto prazo, consideramos aí um período menor do que 5 anos. Até 5 anos ou menor do que 5 anos. Então, se você vai casar daqui a 3 anos, quer comprar um terreno daqui a 2 anos, quer trocar de carro ou viajar pra Europa. Daqui a 4 anos, todos esses objetivos são objetivos de curto prazo. Apesar de 2, 3 ou 5 anos parecer muito tempo para o mundo dos investimentos, é considerado curto prazo. E pra esse tipo de objetivo, de curto prazo, até 5 anos, renda fixa é o melhor investimento pra você. Isso não tem discussão. Porque a renda fixa garante alta liquidez e com uma boa rentabilidade hoje no Brasil, já que a Selic tá altíssima. Então você vai ter uma rentabilidade aproximada de 1% ao mês, sem risco praticamente. Nesse caso, você pode investir no Tesouro Selic, através do Tesouro Direto, ou até mesmo investir na sua conta digital, que entregue pelo menos 100% do CDI. Você já vai estar diretamente aplicando seu dinheiro a uma rentabilidade de aproximadamente 1% ao mês, com total liquidez. A qualquer momento que você precisar sacar esse dinheiro, você pode sacar. Não tem segredo investir em renda fixa é mamão com açúcar. Facinho. Agora, se teu objetivo é de 7 anos, 10 anos, 15 anos ou mais, nesse caso você tem o benefício de poder aproveitar a renda variável pra fazer seu dinheiro multiplicar. Na renda variável, no longo prazo, você pode ter uma expectativa de rentabilidade de 15% ao ano. Vai ter ano que vai ter menos, 6%, 7%, mas vai ter ano que vai passar de 20%, 25%, 40%. Por isso que a gente considera 15% ao ano como uma média bem interessante, praticável. Principalmente se a gente tá falando de montar uma carteira exclusivamente pra longo prazo e 100% renda variável. E faz todo sentido porque esse objetivo é pra daqui a 7, 10, 15 anos, ou até mais se for pra sua aposentadoria, por exemplo. Então, uma carteira de investimentos exclusiva dedicada pra um projeto de longo prazo, ela pode ser, sim, 100% renda variável. Então, você pode ter duas carteiras, inclusive. Uma carteira de renda fixa pra projetos de médio e curto prazo e uma carteira de longo prazo pra sua aposentadoria ou projetos de longo prazo. E pra falar de investimentos de longo prazo, de renda variável, a gente tá falando basicamente de ações e fundos imobiliários. Investir em fundos imobiliários, a gente tá falando de investir em imóveis, que podem ser agências bancárias, prédios hospitalares, salas comerciais, galpões logísticos. Vários empreendimentos imobiliários que recebem aluguel todo mês, que alugam salas, alugam espaços e dividem o recebimento desse aluguel com seus acionistas, cotistas. E, nesse caso, você, se você comprar cota de fundo imobiliário. Então, se você se tornar sócio de um fundo imobiliário comprando cotas, a partir de uma você já se tornou sócio. Uma cota. Algumas cotas custam menos do que 10 reais. Você se torna sócio desse fundo imobiliário e recebe todo mês de rendimento. E, em ações, você tá investindo em negócios, você tá se tornando um empresário praticamente. Porque você tá se tornando sócio de empresários, donos de empresas. Quando você compra a cota a ação de uma empresa, você é dono também de um pedacinho dela. Então, se ela oferir lucros, grande crescimento, essa empresa vai compartilhar com você esses resultados. Bom, acabamos de falar de dois tipos de investimentos, ações e fundos imobiliários. Agora, voltando a falar de uma carteira como um todo, é importante que ela seja bastante diversificada. Então, por que não incluir ações e fundos imobiliários na sua carteira? Nesse caso, a sua carteira é o seu projeto de independência financeira. Ou o projeto para alcançar um objetivo no longo prazo. Como falei, se aposentar, abrir uma empresa, seja lá o que for. Então, ao invés de investir só em fundos imobiliários e só em ações, no cenário perfeito, você vai ter os dois tipos de ativos na sua carteira. Isso vai oferecer para você dupla oportunidade de ganho, tanto no mercado imobiliário, quanto em empresas das mais diversas. E, ao mesmo tempo, vai garantir para você uma boa diversificação, te protegendo da volatilidade. Então, a diversificação só vai te ajudar, oferecendo mais ganho e menos estresse, mais segurança. E como investir em ações com 100 reais por mês? 100 reais é o suficiente para você alcançar o teu objetivo? Bom, os objetivos são bastante pessoais, cada um tem um. Algumas pessoas querem alcançar primeiros 10 mil reais, outras 100 mil. Outras querem alcançar o primeiro milhão. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu vou te dar aqui alguns exemplos das quantias que você pode alcançar investindo 100 reais por mês. Como a gente está falando em uma rentabilidade média de 15% ao ano, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, você acumularia o patrimônio de 28.309 reais em 10 anos, investindo 100 reais por mês. Desse total, você teria investido 12 mil e teria recebido de juros 16 mil reais. Mais do que investiu. Se você prosseguir com esse projeto, investindo aproximadamente 100 reais por mês, em 15 anos você teria 68 mil reais. Desse total, teria investido apenas 18 mil. 50 mil reais seria de juros compostos recebidos. Note que você já está recebendo mais juros compostos do que aquele dinheiro que você investiu. Se você continuar, em 20 anos teria acumulado um total de 153 mil reais, investindo apenas o equivalente a 100 reais por mês. E desse dinheiro, 153 mil reais, 129 mil veio de juros compostos, só de rendimento. E se você continuar, em 25 anos você teria 332 mil reais. Desse dinheiro, teria investido apenas 30 mil reais. 302 mil reais você receberia apenas de juros compostos. E se você continuar investindo 100 reais por mês aproximadamente, em 30 anos alcançaria 719 mil reais. Desse dinheiro, você só teria investido 36 mil. E teria recebido de juros compostos 673 mil reais. Bom, nessa medida você já tem um bom patrimônio que certamente você poderia fazer várias coisas com esse dinheiro. Desde abrir uma empresa a se aposentar. Mas se você continuar, em 35 anos você teria mais de 1 milhão e meio de reais. E investindo aproximadamente 100 reais por mês. Você teria durante todo esse período investido 42 mil reais. E teria recebido de juros 1 milhão e 462 mil reais. De todo esse patrimônio que você alcançou, mais de 1 milhão e meio de reais. Mais de 95% desse dinheiro veio do teu rendimento. Não foi dinheiro que você colocou lá. Viu o poder do juros composto do longo prazo? É claro que a gente está falando de projetos de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas se você quiser acelerar as coisas, pode aumentar o seu aporte de 100 reais para 150. 200 reais? Quem sabe até 500 reais? Bruno, gostei da ideia e estou louco para fazer meus primeiros 28 mil. E os próximos passos, certamente eu vou seguir. Mas como começar a investir? Quais ações comprar? Como escolher ações? Como comprar essas ações? Lembra que eu falei que esse vídeo era 1 de 3? No próximo vídeo eu vou mostrar para você 13 empresas para você comprar agora no mês de março. Empresas com potencial de valorização. Que pagam dividendos. E essas 13 empresas juntas, 13. Você vai conseguir comprar com menos do que 100 reais. Isso permitirá você investir 100 reais por mês e alcançar o teu objetivo financeiro. Ser sócio de 13 empresas por 100 reais? Vai perder essa? Continue acompanhando os próximos vídeos porque nessa sequência de 3 vídeos você vai ter tudo para poder alcançar teu objetivo financeiro. De 100 mil reais, depois 200 mil, 300 mil, meio milhão, e quem sabe se você quiser continuar alcançar teu primeiro milhão de reais. No próximo vídeo, 3 empresas para você comprar com 100 reais. Depois a gente vai montar uma carteira aqui de fundos imobiliários baratos com potencial de valorização para você incluir na tua carteira e alcançar ainda mais rápido os teus primeiros 100 mil reais. Se você nunca começou a investir, se por algum motivo pintou alguma insegurança, nessa sequência de 3 vídeos você vai ter tudo o que precisa. Não perca e alcance a tua liberdade financeira. Se aposente mais cedo, realize seus sonhos e projetos pessoais muito mais rápido do que você imagina. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.